Olá, você que assiste o canal Riff, meu nome é Guilherme Schneider. Gustavo Chagos. Estamos aqui hoje para falar no É Bom. Você sabe, você viu o título aí, cara. É uma das bandas mais pedidas de todos os tempos. Inacreditável. Inacreditável ou é óbvio? É muito óbvio. É óbvio que eu pedi essa banda, porque é super questionada desde todos os tempos. Desde que o mundo é mundo, Nickelback. É bom? É bom? Bom, vamos descobrir isso aí depois da vinheta. Vou falar aqui de Nickelback, uma banda que existe já tem um tempão, desde 96. Os caras lançaram nove álbuns. Filhos do Grunge. Filhos do Grunge, inclusive o tal do Pós-Grunge, que muita gente tem preconceito. Uma das bandas que mais tem preconceito é uma banda muito similar ao Nickelback, que é o Creed, que também já falamos aqui, analisamos se o Creed era bom ou se não era bom. Tá aqui, ó. A gente gravou na época que o cara tava quase morrendo, né? É, o fortunista tava capaz. Mas não morreu. Não morreu. O Nickelback não morreu. Tá aí vendendo álbum até hoje. É uma das poucas bandas que vende álbum, né? Porque... Incrível, incrível. Mais de 50 milhões de álbuns em 22 anos de carreira. É muita coisa, cara. Hoje em dia é muito difícil vender álbum. E eles ficam vendendo até álbum físico. Eles têm que ter um público que talvez seja... Um público muito fiel. Talvez do rock, hoje em dia, seja a banda que tem o público mais fiel do mundo. Tem uma base muito consolidada nos Estados Unidos. Apesar de serem canadenses. É bom explicitar aqui. É bom. A ex-esposa dele, Avril Lavigne, também é canadense. Olha que coisa bonita. Também é canadense. E o que me traz o primeiro ponto aqui? Alguém odeia a Avril Lavigne? Ninguém. Qual? A verdadeira? Ou a... A sósia. A sósia, claro. A sósia, que é canhote. Pô, mas é que nem... Que é dos Beatles. Pô, o McCartney é esse aí que você vê? Não. Não é verdadeiro, é falso. Michael Jackson não morreu. Tupac Shakur não morreu. Ah, Tupac não morreu. Se você quer que a gente faça um vídeo sobre teorias da conspiração da música, bota aí nos comentários, né? Bota aí. Mas, voltando aqui, se ela é uma pessoa tão legal e adorada por todos, casou com ele, é porque alguma coisa de boa ele tem. Você parou rapidinho também, né? Então, cara, ele deve ser, no mínimo, um cara legal, Chad Kruber. Eu diria que ele é o... Nicolas Cage da música. Eu queria ser brother dele. Queria tomar... Imagina tomar um chopp com esse cara. Recentemente, a internet... É engraçado quando falam isso. A internet fez uma campanha, como se fosse uma coisa homogênea. Fez uma campanha para que ele substituísse ninguém menos que a Kurt Cobain no Nirvana. Imagina, cara. E acho que ele teria topado esse desafio. Ficaria bom? Não sei. Não sei. Eles não fizeram. O Kurt não sabia cantar também? Ah, mas, cara... Estou brincando. Mas o... Amo o Nirvana. Mas o lance é o seguinte, galera. O cara é controverso. A pessoa física dele, para muita gente, não passa a verdade na música. Parece uma coisa meio forçada. Sabe? Ele não parece aquele rockstar, aquele hard rocker. Ah, sim, cara. Mas é claro que todo movimento tem uma parte, tem uma hora... Todo movimento muito agressivo. Chega uma hora que dá uma popizada. Porque a galera que pega, tipo, o punk, teve o pop punk. Tipo, não estou falando que é ruim, tá? A galera do metal, teve talvez o grunge, que deu uma diminuidinha ali. E depois o pós-grunge foi uma galera que realmente foi mais pro pop, mas que não deixou de ser bom. E, cara, tem problema isso? Às vezes o cara não é um gênio. O cara é burocrático. Eu discordo. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é um gênio. O cara que vende 50 milhões de álbuns. Eles, a banda, eles, além de um senso de humor peculiar, além daquele charme que conquistou Evie Lavigne, sabe? Ele deve ter... Ele tem alguma malemolência ali. Ele tem alguma coisa. O cara tem alguma coisa. A banda tem alguma coisa. Mas a genialidade, encontrar uma fórmula, conquistou gente que é radiofônica ainda. Tudo bem. As músicas todas são iguais? Talvez. Talvez. Eles tiveram uma fase muito pesada ali, em 2011, principalmente. A última aula também é pesada, cara. O lançado ano passado também é pesado. Mas pesado, a la Nickelback. A la Nickelback, cara. O que eu acho mérito, porque muita gente faz a mesma coisa e só cai. E eles se mantiveram assim, ó. Nunca tiveram, tipo, tiveram algum boom com photograph e tudo mais, que realmente foi uma época absurda. Mas eles se mantiveram assim, tranquilos ali na date, vendendo bem e ganhando muito dinheiro. A internet gosta de odiar, gosta de odiar essa banda de uma forma despretensiosa. Muitas montagens, como photograph. Tem um monte de versões de paródias. Tem várias versões, porque a música ficou tão saturada, que ficou na cabeça do povo. Muito easy going, vai tranquilo. Eu acho que ninguém odeia a Nickelback. É só engraçado falar que odeia. Eu acho que essa é a questão. Ninguém odeia, no fundo, o Nickelback. As pessoas levam a sério a Nickelback? Eu acho que quem leva a sério está errado. Não é para levar a sério? Não, é para você ficar... Nickelback é aquela música para você ouvir no seu churrasco de domingo. Com a cervejinha, com seus brothers. É aquela coisa assim, tipo, tranquila. Não vai mudar a sua vida. Nenhuma letra. Você não vai tatuar nenhuma letra do Nickelback no seu corpo. É aquela parada. Se você tiver uma tatuagem, manda para a gente também. Por favor, porque o cara é muito seu amigo. Caraca, já pensou? Mas, Nickelback é isso, cara. É tipo, se nem você falou, easy going, cara. Ela serve perfeitamente para você mandar o quê? No violãozinho, durante o quê? Um luau. Um luau. Caralho, já pensou um luau? Se rolar um luau com o Nickelback, chama a gente. E quais são as vantagens do luau? Vamos aqui enumerar. Você. Você está lá. Do luau. Tem o seu crush. Ah, muito tempo atrás do crush. Ah, crush, crush, crush. Situação perfeita para pegar o crush. Luau está em um ambiente bom, propício para isso. Mas a atriz sonora é ideal para isso? É ótima para isso. Look at this photograph. Aí você pega a mãozinha. Every time you know it makes me laugh. Aí você já faz a pessoa rir. Ela já ri. Aí já era, pô. Já ri aí. Riu, irmão? Se riu, se riu está na tua. Então, olha quantas coisas boas essa banda pode proporcionar. Assim, leva o coração tranquilo. Ouve, admite. Assim, vamos mudar o cenário do rock? Olha, eles não vão mudar. Eles encontraram uma fórmula mágica para o sucesso. E isso eu respeito. Hoje em dia é uma banda que consegue se manter com 20 anos de carreira, fazendo CD, lotando show. Ah, mas não sei o quê. Cara, eles lotam show em todo lugar que eles vão. Rock in Rio aqui quando vieram. Em Rio, velho. Todo mundo cantou. Então, eles encontraram uma forma que fala não com o roqueiro tradicional, aquele cara que ouve só rock. Eles vão com o cara que está ali de vez em quando, que, pô, eu gosto mesmo dos rock. O que você gosta? Capital. Capital. Engenheiros do avô. Engenheiros e Nickelback. Esse tipo de gente existe. E tem que ser respeitada. São pessoas que gostam de música também. São pessoas que movimentam a indústria. E os caras souberam uma fórmula que agrada. Isso não tem nenhum demérito. Só mérito. Está aprovadíssimo? Está aprovadíssimo. Nickelback é... Maravilha. É bom. É muito bom. E se você gostou dessa defesa, se você gostou desse vídeo, não se esquece, por favor, aproveita aí, dá aquela moral para o canal Riff. Estamos aí na correria para a gente chegar a quantos? 40k. Não, até o final do ano? Até 50k. Dá aquela força aí. A gente está lançando vídeo quase todo dia aqui no canal. Gosta de música? Se inscreve. Segue nas redes sociais. E, por favor, mais do que qualquer coisa, coloca um comentário aqui embaixo para a gente saber se vocês querem alguma outra defesa nesse quadro conhecido como é bom, que já tem o quê? Os 30 vídeos aí, pelo menos. Pelo menos. Nossa, dá uma conferida na playlist aí, que tem gente demais. Continua assistindo, já vai para o outro, é bom. Já vai para o próximo, vai para o próximo. Já vai para o outro, você não precisa fazer nada. Já vai. Deixa. Segue. Até a próxima.